Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, canal mais insano do YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. E eu quero trazer pra vocês hoje a nova parceria do canal PlayHard que promete aí exceder todos os limites da insanidade desse canal do YouTube, do mundo inteiro, do universo inteiro, da porra toda. É a loja de smartphones eletrônicos, acessório de smartphone, conhecida como Dog Shop. Se você já ouviu falar aí, a loja realmente é muito top. E agora ela tá fechada aí com o canal PlayHard e promete muitas novidades aí. Caralho, tá parecendo a narração de sessão da tarde essa porra aí. Promete várias aventuras junto com seus amigos nas suas tardes de terça-feira. Ficou muito bizarra essa apresentação aí, mas a loja realmente é muito insana. Só pra começar de leve, eles já deram um smartphone pra eu sortear aí pros inscritos do canal PlayHard. O smartphone que vai ser sorteado é esse aqui que tá aqui na minha mão, que é um Samsung Galaxy A5. Ele é muito top aí pra você que quer jogar Clash of Clans. Ele tem uma tela muito grande. Tem uma câmera de 13 megapixels. Tem um processador top quad-core de 1.2 GHz. Telas Super AMOLED 5 polegadas. Câmera de 13 megapixels. Você já percebeu que eu tô lendo aqui atrás do aparelho, que eu não sei o que ele tem. Não conheço esse aparelho direito. Mas eu pesquisei na internet e ele é muito top. Ele é mais ou menos o nível aí do Moto G, que é um celular muito conhecido aí no mercado. A Dog Shop mandou pra eu sortear ele. E eu agradeci lá o Doug, que é dono do Dog Shop. Obviamente o nome dele é Doug. E junto com isso vão vir muitos mais sorteios, vão ter acessórios de celular, tem vários eletrônicos. A loja vende a porra toda, parceiro. A loja é muito top. Você quer iPhone 6? Tem. Quer Samsung Galaxy S6 Edge? Tem. Quer Samsung Galaxy S6 Edge Plus? Que eu nem sabia que existia essa porra. A Dog Shop já sabia que existia essa porra e ele já tem lá pra vender também. Você quer carregador portátil, bateria, película, cabo de carregador. Tudo que é acessório de celular na Dog Shop tem. Eles tem aquele relógio da Apple, o Apple Watch. Eles tem aquela porra lá, eu não vi vendendo em nenhum site aí no Brasil. Que por aí você já vê que a Dog Shop realmente é top. Vou botar um pouco na tela aí do site, eu navegando aí no site, pra vocês verem como que é. Que é um site realmente top, um site bonito. Os preços são muito bons e o cara aí da loja da Dog Shop falou que consegue abaixar muitos preços pra os inscritos aí do canal Playhard. Eu vou divulgar uns cupons aqui na descrição desse vídeo pra alguns aparelhos específicos que tem lá no site. Vou escrever direitinho aí qual aparelho e qual é o cupom de desconto. Que aí vocês podem olhar na descrição aí e comprar lá se você tiver afim. Galera, um grande problema que eu vejo aí nas lojas online é que eles demoram muito pra enviar essas porra dessas paradas que a gente compra, velho. Tem loja que eu compro, aprovo o pagamento e demora 2, 3, 4 dias pra enviar o produto. Na Dog Shop não tem essa palhaçada. Eles mandam no mesmo dia. Se aprovar seu pagamento de manhã, de tarde eles estão enviando. Se aprovar de tarde, no outro dia eles estão enviando. Então esse é um ponto muito positivo da Dog Shop. Além do preço, eles têm uma velocidade de entrega muito rápida. E o serviço de atendimento dele, pra você mandar dúvida lá no Facebook, por e-mail, telefone, é muito top. Eles respondem todas as dúvidas muito rápido. Eu sei porque eu já comprei lá antes de ter parceria com eles com o canal. E é uma loja que eu, o Bruno Playhard, confio totalmente. Que se você comprar, vai chegar na sua casa. E é um preço top e uma qualidade insana. Cansei de falar, cansei de fazer propaganda. Quem quiser conferir a loja, é o primeiro link da descrição. Vamos comprar a porra toda lá. Se não quiser comprar também, foda-se. Vamos ver como que participa aí do sorteio pra ganhar esse celular aqui, parceiro. Que é um aparelho muito show. Vou até tirar aqui de dentro pra mostrar pra vocês aí como que lê. Se liga aí, galera. Tá zerado, ó. Tá zerado. Tem até aquela película de plástico que vem nele. A tela dele é grande. Ó, comparado com o meu Z2, é um tamanho bem parecido aí. Comparado com o meu S4, é um pouco maior. Ele é bem mais bonito que o meu Z2. E é bem mais bonito que o meu S4. Isso eu achei muito estranho, por ser um celular mais barato. Não ser um dos tops de linha aí, de 2, 3 mil reais. Vale a pena quem quiser participar do sorteio. Realmente vale a pena. Vou falar pra vocês aí como que participa. Deixa eu só guardar aqui na caixa de novo. Quem ganhar essa porra aí, vai aberto mesmo. Porque eu abri pra mandar no vídeo. Tá ganhando esse caralho, velho. Não vai reclamar também. Galera, pra participar, são apenas dois passos. Eu tentei fazer o sorteio mais fácil possível. Pra todo mundo que é inscrito do canal, conseguir participar. Você entra lá na fanpage deles e curte a página. O segundo passo é muito fácil também. Vocês já estão aí acostumados. Que é com o aplicativo Sorteie-me lá do Facebook. Você vai entrar no terceiro link da descrição e vai clicar lá. Quero participar da promoção. Vai estar até passando na tela aí como que funciona. Vou fazer um teste aí pra vocês. Só clicar no terceiro link e clicar em quero participar. Quando você estiver logado aí no seu Facebook. Quando confirmar lá que você está participando. Pronto, acabou. Já está concorrendo ao celular. O sorteio vai demorar exatamente 10 dias. Pra ter tempo de muita gente participar. Daqui a 10 dias, você pode entrar lá no mesmo lugar. No mesmo link das promoções. Que você vai encontrar o resultado. Quem foi aí o vencedor do Samsung Galaxy A5. Aqui no sorteio do canal Playhard. É isso aí galera. A primeira parceria está fechada. Dog Shop está ajudando muito aí o canal. Vamos apoiar os caras então. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. A loja me forneceu pra comemorar aí os 400 mil inscritos do canal. Então agradeçam eles também aí nos comentários. Que a loja está apoiando muito o meu trabalho. Se você curtiu o vídeo, dá um like aí. Se você está participando do sorteio. E quer ganhar aí o Galaxy A5. Dá um like aí. Tamo junto galera. É nóis. Valeu. O canal Playhard. Fui. Tchau. 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 Tchau.